Se tem vida melhor, desconheço A mulherada gosta de vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, e se não tem pega também Respeita minha cultura, pois meu povo não deve nada Nem de festa no interior, é bom demais A noite acaba o sol batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Festa no interior, é bom demais A noite acaba o sol batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Se tem vida melhor, desconheço Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra a paz do meu interior O povo aqui é doido, povo horror e boi no chão A mulherada gosta de vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, e se não tem pega também Respeita minha cultura, pois meu povo não deve nada Nem de festa no interior, é bom demais A noite acaba o sol batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente É bom demais A noite acaba o sol batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente